Sem dúvida, seja muito bem-vindo ao Tente Não Chorar com Boku no Hero Academia e seu capítulo de número 309. Haro, Harado, Domodomo, meu querido, minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde vou enfatizar o que eu achei, como foi, o que eu gostei do doloroso capítulo das lágrimas de Boku no Hero. Então, meus queridos, vocês sabem que eu tento sempre ser o mais natural possível nos meus vídeos, sempre quero demonstrar o que eu tô sentindo, seja alegria, seja revolta, como até mesmo umas lágrimas. E é interessante porque esse é aquele capítulo que eu não vou conseguir fazer super alegre, alto astral, já espero que você compreenda, porque o capítulo em si é um capítulo que é muito doloroso, é uma carga emocional, é um capítulo pra você chorar, se você se importa com os personagens, se você se sente um leitor assíduo, super fã da obra. Eu tentei ficar o mais em março possível nesse capítulo, e diante disso eu não vou querer fazer um vídeo alto astral, eu quero fazer um vídeo mais natural do que eu tô sentindo. E a partir desse momento, eu espero que você compreenda o que eu quero dizer. Esse capítulo é aquele capítulo que a gente chorou, não tem como. É um capítulo que pensa, todo mundo tá se preocupando. Você tem a noção que o Midori tá se preocupando com todos, é o motivo do qual ele habiticou dos seus anos ainda restantes na UA, a sua mãe está super preocupada após ver toda a condição dele, e o Oromaito está super preocupado, tendo ciência de tudo isso, e sabendo que ele não pode realizar nada, a não ser ser apenas o suporte do Midoriya. Diante disso, é lágrima, é choro, é frustração, é tudo isso que a gente sente com eles. Porque eu quero que você tenha noção que a Inko é mãe, ela sempre vai ser zelosa pelo filho. É uma das condições do que significa ser uma mãe zelosa, protetora, em um exemplo. Ela sempre vai chorar, ela sempre vai torcer, mas ela nunca vai deixar de se preocupar. O Midoriya pode ser o novo símbolo da paz, ela sempre vai se preocupar. Afinal, isso é a função de ser uma mãe. Diante disso, a cena que o Midoriya, ele agradece o sorriso, todos os momentos que ela teve com ele, quando ele agia como Oromaito, a salvando, é o motivo do qual faz com que seja necessário que ele parta para aventuras, onde ele deva lutar em prol do futuro. Sério, aquilo ali foi de acabar com o emocional. Eu acho que, diante disso, já foi. A gente não tinha mais cara mais para continuar lendo, a gente já estava chorando. E a partir desse momento, eu quero que você se ligue que o capítulo não acabou. A gente vê o Oromaito falando que ele sabe que ele não pode impedir o Midoriya, porque o Midoriya vai fazer isso com autorização ou não. E acontece que você vê o olho do Oromaito em lágrimas, porque ele lembra do que ele prometeu para a Inko-san, para a mãe do Midoriya, que ele deve viver, ele deve zelar, ele deve estar ao lado do Midoriya. E acontece que, nesse momento, ele sabe, ele se sente mais frustrado e incapaz do que ninguém ali, porque ele sabe que ele não pode fazer nada, porque ele já fez tudo o que ele podia, ele está aposentado. E, diante disso, ele fica mais machucado, lembrando a promessa e tentando fazer algo. Então, diante disso, ele fala que ele vai estar com o Midoriya 24 horas, ele sempre vai vigiar, sempre vai estar ao lado do Midoriya para tudo o que seja necessário. A partir disso, como não exaltar que isso aí é uma relação de pai e filho, de mestre, é uma das melhores relações dos animes shounens, de desenvolvimento de mentoria e tutoria. O laço da relação do Oromaito com Midoriya é uma relação que vai mais para o lado paternal de admiração. Você percebe que é diferente, por exemplo, do Black Clover, que é uma relação de mentoria e tutoria. No caso desse shounen, é uma relação mais que vai para o lado paternal em My Hero. Então, diante disso, não tem como a gente chorar, porque foi muito bonito isso. E, a partir disso, você pensa, caraca, o Midoriya está entrando na fase rebelde por conta de todos os traumas que ele teve no último incidente. Sério, esse capítulo é aquele capítulo que você não tem cara. Você só quer dormir, chorar, tomar antidepressivo, porque você está machucado por dentro. Você pensa, correio, o que é difícil para você fazer eu sofrer tanto? Então, sério, gente, não tem como. Eu vou continuar ainda enfatizando outras cenas, destaque por destaque, mas eu diria que essas cenas foram, com toda certeza, a mais importante do capítulo, porque gerem lágrimas, você sente a importância e impacto das ações que a Inko teve para o Midoriya, como o Midoriya tem em prol do futuro para o Oromaito e do próprio protagonista querendo priorizar todos. Foi um capítulo que é a definição de lágrimas em prol do futuro. E eu diria que indo para algumas cenas destaques a mais, vamos falar sobre a prisão de muscular. É interessante porque Midoriya chega na delegacia para os responsáveis e pergunta se eles têm, digamos, um mecanismo de barra de defesa. Eu não lembro como se diz em português, porque eu não sei o significado de Maydance, mas é o mesmo mecanismo que o muscular já havia sido preso. Então, a partir desse momento, os policiais meio que ficam receiosos. Quem é você? Mas você trouxe ele. E acontece que nisso tudo, o Midoriya deixa. Vocês agora que se virem, eu já fiz a parte mais difícil. Então, é interessante por conta de que, devemos lembrar, a garota lá da escola rival da Yuei, que é amiga do Shindo, conseguiu realmente agora fazer os primeiros socorros. Os moradores aceitam, acatam as ordens que vão ir para os alojamentos porque não querem morte. E acontece que ela pensa, esse garoto é o da licença provisória, mas ele está muito diferente. É uma vibe totalmente oposta. Então, é interessante porque isso pode ser a ponte de ligação, caso realmente não tenha nada de Oromaito e Midoriya se comunicando com a Yuei. E isso vai ser a ponte de ligação, porque se essa garota falar com a antiga Big Three, como o Mito Gata ou o próprio Todoroki, a Momo, pode ser aí que eles encontrem pistas do paradeiro do Midoriya, caso sejam raça que eles não estão achando estar sob mistérios. Porque a gente não sabe até onde é informado o pessoal da Yuei a aliança do Midoriya com a Top Three. Deve ser enfatizado isso. Mas, para todo caso, surge assim a pergunta curiosa. O Midoriya pode ser considerado um aluno da Yuei, Haru? Eu quero que vocês tenham noção que, na minha opinião e na minha visão, ele deveria ser considerado um aluno formado da Yuei. Por conta de que, ah, ele abdicou, ele abandonou a escola, porém, ele abandonou em prol do futuro. Eu quero que vocês tenham noção que ele está tendo, digamos, um material que qualquer aluno da Yuei praticamente não teria. Ele fez uma aliança com a Top Three, ele está no rastro do maior vilão do universo de My Hero para proteger a todos. Diante disso, ele tem que ser considerado um aluno da Yuei e deve continuar sendo considerado. Mas, a gente não sabe, não pode confirmar isso. O que eu posso confirmar é que a Inko Sun, quando foi com a mãe do Bakugou, como foi informado, os pais dos alunos da Yuei já estão fazendo a mudança para o alojamento, confirma que ela é mãe do aluno. A partir disso, a gente pode ter como noção, mãe do aluno. Ou seja, o Midori ainda é considerado um aluno. Então, diante disso, a gente não sabe. O Midori falou, eu não vou mais voltar para a Yuei. Então, pode ser que ele não seja mais considerado. Mas, pode ser também que ele continue prescrito ali como um aluno, a matrícula está ainda efetiva, ele é um aluno formado, não dá para saber até onde vai isso. Pode ser que vire o estilo Naruto da vida. O Naruto se tornou Hokage, mas ele sempre foi Genin. Pode ser que o Midori se torne o maior dos heróis, mas só foi um aluno da Yuei por mais de um ano e meio, dois anos. Mas, não sei. Eu gostaria que ele fosse considerado como um aluno formado da Yuei. Era o que eu desejava, porque querendo ou não, ele está aí para fazer a história de se tornar o maior dos heróis. Então, eu gostaria disso. Ainda mais porque ele é um aluno inteligente. Pode ser que o Aizawa, depois de umas aulas particulares, com toda essa confusão acabar. Então, eu gostaria disso. Mas, não sei se vai acontecer, não é mesmo? Mas, para todo caso, se fosse perguntar a minha opinião, devido ao que foi mostrado, eu ainda considero ele um aluno da Yuei. Por mais que ele não vá mais para a escola, por mais que ele não frequente. Mas, como é em prol do futuro, para não colocar mais ninguém em perigo, eu acho que os responsáveis não iriam tirar, desconsiderá-lo um aluno. Pelo menos é o que eu acho. Mas, para todo caso, vamos falar agora sobre a conclusão, algumas cenas de destaque, ainda em torno do Domidori, com o Gran Turino e Oromaita. E eu diria que não tem como, temos que chegar na conclusão, praticamente, do capítulo. Por conta de que, vocês lembram, já teve vídeo de spoilers, falei muita coisa importante lá. Por isso que eu não estou falando tanto aqui neste vídeo. Então, está recomendado, vá ver aquele vídeo. Para todo caso, esse é um vídeo mais com a carga emocional, com o contexto demonstrado. Eu falando de algumas cenas que doloriram, meu coração doloriram. Ficou uma ótima descrição. Mas, para todo caso... Então, falando sobre Midori e Gran Turino. Era algo que não teve naquele vídeo dos spoilers, porque não tinha muito contexto. Mas, agora, foi mostrado. É interessante, porque a fala do Gran Turino é... Me desculpe, eu não consegui matá-lo. Porém, não faça algo tão idealista. Muitas vezes, matar é o caminho da salvação. Devido a isso, se prepare para dar o troco na Liga dos Vilões. É interessante, porque o Midori teve a conversa com o Gran Turino, né? Ele falou da conversa que ele teve lá com a nossa querida Nana San. A parte disso foi bem bonito, né? Que o Gran Turino diz... Ela ainda continua chorosa, mesmo após sua morte. Então, eu acho que não tem como. Foi algo legal, né? Porque o Midori falou tudo o que aconteceu. Como o Gran Turino passou todos os seus sentimentos. E a última lição, como ele poderia fazer com o antigo mentor dos usuários do One for All. A partir disso, o momento que ele dá a sua capa... Ele dá toda a sua convicção para o Midori. Que agora, o Midori deve finalizar toda essa encrenca que já está há mais de 10, 20, 30 décadas. Já é um legado. Então, é interessante, porque a gente vê, né? Que o Izuku, ele respeita. Ele compreende tudo em silêncio. E a partir desse momento, ele realmente... Ele está com muito trauma colocado na sua cabeça. Ele não quer mais ficar ao lado de ninguém, praticamente. O Midori quer ficar isolado, como já foi enfatizado. Porque ele não quer mais colocar ninguém em perigo. Diante disso, foi o motivo do qual fez ele a medicar da Yui. Então, é interessante, porque ele avisa o Aromaito que ele está chegando. O Aromaito estava de carro. E ele conversa um pouquinho com o Aromaito. A gente vê que o Aromaito pergunta se ele foi bem. Como está o item de suporte. Agora, nesse processo de reabilitação, que ele não deve usar o 100% até a hora da revanche. E é interessante que o Midori, praticamente, ele está naquela fase rebelde. Naquela fase madura, que não escuta ninguém. Porque ele diz, certo? Mas ele pensa, não importa o que aconteça comigo. Eu até pensei que isso poderia ter sido nos acontecimentos lá do Shigaraki. Mas eu gosto de pensar que ele pensou isso e respondeu o contrário para o Aromaito. Realmente, para dar a vibe que o Midori não está se importando consigo. E por que eu acharia isso importante? Porque caso o Midori não se importe realmente com sua vida. E só queira visar o bem de todos. E continue procurando o raço Shigaraki incansavelmente. Só priorizando isso. É interessante porque o Aromaito vai ser de grande valia para o amadurecimento dele. E porque o Jigo já abre a possibilidade. Com a morte do Aromaito, a gente verá que o Midori estava cego pelas suas atitudes atuais. E diante disso, ele deve priorizar a sua vida. Porque há pessoas que se importam com ele. E não desejam ver ele se machucar mais. E isso faria uma convicção muito interessante ao início de My Hero Academia. Quando o Midori também priorizava demais os outros. E não se importava consigo. E foi um dos motivos que na quarta temporada. Ele começou a ter como o seu lema. Não mais o mesmo do Aromaito. E sim parar de fazer com que as pessoas se preocupem consigo. Então diante disso, a gente vê que o Midori está muito realista. Mas ele está esquecendo os seus ideais. E a partir disso, a morte do Aromaito faria com que ele amadurecesse. E se recordasse do que ele precisa ter como lema. A partir disso, ele deve ser alguém que priorize os demais antes. Mas se importe consigo. Porque há pessoas que se importam com ele. E ele não pode deixar que essas pessoas paguem com suas vidas. Então seria interessante esse desenrolar para o Midori. Eu acho que seria de grande valia. Até porque a profecia do Night White pode ser efetiva. E a partir disso, a gente veria o Aromaito na One for All Zone. Digamos que para a luta final. Ajudando o Midori. No estilo bem emocionante e nostálgico. A lá, Goku e Gohan no Kamehameha. E acontece que seria interessante. Porque o Kamehameha do One for All. Seria mega impactante e emocionante. Acabando e esmurrando o All for All e o Shigaraki. Então eu acho que seria muito bonito. E a partir disso, visando esse momento atual. Eu acho que o fato do Aromaito. Está mantendo a mentoria sobre o Midori. Mesmo aposentado. Pode ser de grande valia para o desenrolar trágico do futuro do protagonista. Pelo menos é isso que eu compreendo. De momento atual. Para o futuro da obra. Sem dúvidas. My Hero Academia consegue proporcionar emoções. A forma que derrama em lágrimas. Em um capítulo formidável. Não tem como. Eu diria que Boku no Hero consegue ser o Naruto da atualidade. No sentido de emoção. Eu acho que é algo que pega muito. Eu me apego ao quesito. Atmosfera. Ao personagem. Ao protagonista em específico. E eu acho que o autor. Ele consegue conduzir de muita maestria. A forma como é feita. Querendo ou não. O desenrolar agora. O Midori. Estar cego para certos esquisitos. Fazendo com que ele esteja mais amadurecido. Realista. Porém. Esteja como o Midori do passado. Em certos esquisitos. E não se preocupar consigo mesmo. Sendo isso um dos motivos que podem preocupar as pessoas ao seu redor. E ele não percebe isso. Então. Eu acho que é uma grande valia. Porque é um ótimo desenrolar. De um aspecto que era muito presente na temporada 3. No início de My Hero. Que a 4 deu o desenrolar. E que possivelmente na sexta ou sétima. Vai voltar a ser um quesito principal. Eu acho que. A cena da Inko. Não tem como. Eu acho que. É a grande mãe dos animes shounens. Atualmente. A forma como ela mantém seu lado zeloso. Machuca demais. A forma como ela não pode fazer nada. Ela não pode segurar o filho dela. Mas ainda assim. Ela tenta se importar com ele. Mas não tem o que fazer. Só lágrimas podem demonstrar sua preocupação. E disso. A forma como o Midori agradece. A todo o impacto e presença que ela teve desde o início. Fazendo com que esse seja o motivo. Do porquê o Midori precisa ir. Para que várias pessoas agradeçam. Tem um sorriso. E um tempo que cause lágrimas. E está instaurado. Então. Não tem como. A cena do Midori falando. Eu vou voltar para casa. Para você. Eu fui emocionar. Porque a gente não sabe como ele vai voltar. Se ele vai estar vivo. A gente não sabe o cenário da luta. As proporções que podem ser tomadas. Então. Sério. Eu acho que é aquele capítulo que machuca na gente. Foi a descrição. É isso que eu estou sentindo. É isso que eu quero falar. Mesmo que eu esteja me repetindo demais. Porque. A gente percebe. A forma como o Midori está deixando de ser um garoto. O semblante dele. A forma como a individualidade dele agora está contida. A explosão é de dentro para fora. Do que para fora para dentro. Se é que você me entende. Agora o Midori consegue canalizar. Ele tem a mesma proporção de dor. Mas ele consegue fazer com que a dor sinta-se. De uma forma que a explosão gera mais impacto. Quando ele for lutar usando a individualidade. Então. Sério. Não tem como. Mas. Uma coisa é certa. A gente viu que é engraçado. Porque o Midori. Ele explicou para sua mãe. Que. Por ele não ter individualidade. Ele conseguiu manifestar essa individualidade. Que faz com que o corpo dele sofra isso. A partir disso. Chegará que o Alphron querem isso. Então. Se for notar. A gente vê. Que não foi contado. Como se fosse algo do Aromaito para ele. Mas então. Por que ele falou isso para a Ui? Então. Ele não falou para todos os alunos da Ui. Que ele recebeu uma individualidade do Aromaito. Então. Foi algo específico. Apenas para o Araraka. Talvez para o Tenya. Talvez para o Todoroki. Então. Não dá para saber. Porque. De uma forma que a gente vê. Que não teve muito contexto. Para a própria Inko. Que é a sua mãe. Porque. Para os demais. Ele também falaria tão especificamente. Como foi demonstrado na carta. Então. Diante disso. Algumas pessoas devem saber. Mas até o Mudei Inko sabe. Ele não quis contar. Totalmente. Ou o Aromaito que quis falar dessa forma. Então. Tem um mistério. A gente não sabe também. Sobre a verificidade das cartas. Se o Aromaito soube. Como ele mandou para todos. E a gente não sabe. A proporção de. O que está escrito. Em todas as cartas. Se é uma carta igual. Ou se é uma carta diferenciada. Para cada colega. Amigo. Então. Está aí essa questão. Que deve ser abordada. E exaltada. Mas. Uma coisa certa. A gente vê que. Praticamente. Foi feito. Um time. Composto. Da top 3. Com o antigo símbolo da paz. E com o futuro. Sucessor do símbolo da paz. A partir disso. Vemos que. Eles estão procurando. Raços de Shigaraki Tomura. Enquanto. Eles vão limpando. A área que foi criada. De vilões. Para tentar fazer com que. A civilização volte. Então. É interessante. Porque. Diante disso. Praticamente. Tudo exaltado. E com isso. Vai a pergunta clássica. Haru Senpai. O que podemos esperar. Para o próximo capítulo. De Boku no Hero Academia. Para o próximo capítulo. De Boku no Hero Academia. Eu acho que. Você deve ter como noção. Que vai ser espetacular. Eu acho que. Finalmente. Teremos algo no olhar. A mais na UA. Digamos que. Nos amigos do Midoriya. A gente vai ver. A reação do Bakugou. De Todoroki. Talvez a gente veja. Algo da antiga Big Trick. Que praticamente. Agora já está formada. Que nem o eu. Com o Miri. E o Togata. E Sun Eater. E nossa querida. Nijire. Como está seu ferimento. É interessante. Ser frisado. Que. Eles voltaram muito antes. Eles tiveram uma reabilitação. Mais rápida que o Midoriya. Isso foi demonstrado. No capítulo mais recente. Então. A partir desse momento. Eu até posso acreditar. Que fosse mostrado. Algo do Midoriya. No início do capítulo. Talvez. Algo com a Top 3. Mas o próximo capítulo. Conhecendo o autor. Ele vai focar nos outros personagens. Talvez nos telejornais. O anúncio dos heróis internacionais. Então. Pode ser que isso ocorra. Ainda está meio que. Em aberto. A gente não sabe. O que especificamente. Vai ser colocado. Sendo que agora. A zona está restrita. Como foi colocado. No capítulo mais recente. Inclusive. Isso é algo que eu devo falar. Até com mais forma concretizada. A gente viu. Que esse capítulo. Ele realmente. Não mostrou nada. Da verificidade do filme 1. Com o material original. O Midoriya. Poderia ter falado. Que é o mesmo mecanismo. Que ele utilizou-se. No filme 1. Com a Melissa. Que foi a luva. Que ela projetou. Que ela permitiu. Que ele usasse. A forma como esse capítulo. Demonstra. Praticamente. Mantém aquela possibilidade. Que o filme não é canon. Ele pode ser considerado canon. Pela linha de acontecimentos. No tempo que se passou. Mas. Ele não tem a confirmação do autor. Só. A linha cronologicamente. Onde deveria ter se passado. O problema é esse. Praticamente. A gente vê. Que. Foi um mega filme. Um filme muito bom. Eles poderiam dar uma. Parte mais interligada. Porque o One Might. Tem conexões com a América. Isso foi confirmado. Que é anonamente. Então. Praticamente. Mostra a verificidade. Dos contatos. Que ele tem na América. Com a Melissa. Com o David. Com outras pessoas. Mas. A questão. Que. Poderia ter aquele fanservice. Poxa. O Midori poderia ter falado. A luva que eu usei. Com a Melissa. Na excursão. E isso não foi colocado. Isso é um ponto. Que deixa a desejar. Porque o autor. Não quis confirmar o filme 1. Dentro do mangá. E isso. Ele pisou na bola. Ele poderia. E simplesmente com uma fala. Mas ainda assim. Mantém a conexão com a América. Pelo menos os laços do Oro Maito. Mas a forma como o Midori. Meio que. Não demonstra. Nenhum sentimento. Afeto. Por estar usando essa luva. Como se fosse a primeira vez. Já faz com que o filme. Não seja considerado canon. É o que dá a entender. A parte do Oro Maito. A gente compreende. Mas a parte do Midori. Como ele está. Não faz com que seja canon. Porque praticamente. A gente nota. A forma como ele reagiu. Parece que a primeira vez. Usando a luva. Então. Infelizmente. É uma coisa que deixou a desejar. Por conta que. Poderia ter sido. Mais vasto. Eles poderiam ter confirmado o filme. E o autor não quis fazer isso. Mas ok. Com isso. A gente vê que o único filme. Ainda considerado canon. É o 2. Mas por todo caso. Acredito que é interessante. Praticamente. Está exaltado aqui. Um ponto que eu deveria ter falado. E com isso. A gente vê que. É uma ponte de ligação. Porque pode vir heróis da América. Que tem um contato com o Oro Maito. O que dá a possibilidade. De ainda manter. Um laço. O filme de Boku no Hero Academia. A esperança é a última que morre. A esperança deve viver. Então com isso. Vamos criar expectativa. Porque pode ser que apareçam. Alguns heróis. Nostálgicos. O que é bem difícil né. Porque. Dificilmente a gente conheceu. Um herói internacional. Então a partir disso. Quando os heróis internacionais chegarem. Eu torço para que eles sejam. O brilho dos olhos. Seja algo muito épico para a obra. Mas. Isso pode ser mencionado. No próximo capítulo. O que a gente vai ter certeza mesmo. É de Bakugou. Do próximo capítulo. Isso. É o que eu mais acredito. Que vai acontecer e ser mostrado. Mas então. Você já sabe. Lançando o próximo capítulo. A gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo. De Boku no Hero Academia. Mata. Na. Legenda por Sônia Ruberti